Agora eu não compro mais pão mesmo. Você tem 300 ml de leite, meio quilo de farinha de trigo e um ovo? Se você tiver, anota essa receitinha e corre para a cozinha. Vamos ao modo de preparo. Vamos iniciar aqui então, meus caramores. Eu tenho aqui uma xícara de farinha de trigo. Vamos adicionar aqui essa xícara. Já vou deixar a outra posicionada aqui. Essa minha xícara tem 200 ml. Eu vou adicionar aqui uma colher de fermento biológico seco. Uma colher certinha, tá? Colocamos tudo. Tenho aqui duas colheres de açúcar. Agora nós já vamos misturar. Aqui eu tenho 300 ml de leite. Se você quiser utilizar água, pode também. Morninho, em ponto de mamadeira para beber, tá bom? Eu friso isso porque se estiver frio, não ativa o fermento. Se estiver quente, queima o fermento. Então tem que estar nesse ponto, tá? Vamos misturar para ativar o fermento. Enquanto isso, eu já vou mandar um abraço já para a Santina, que é do Mato Grosso do Sul. Santina, um abraço minha amiga. Eu vou mandar um abraço aqui para um canal. Um canal que também tem bastante dicas e receitinhas deliciosas. É Minhas Receitas Carol Dessegui. Nossa, gente. Depois que vocês fizerem essa massinha e estiver crescendo, vocês vão lá no canal dela e dão uma olhada nas gostosuras que ela tem lá, tá? O último que ela fez foi aquele pãozinho delícia, que é a sensação lá na Bahia. Logo, eu vou fazer aqui. Carol Dessegui. Eu vou deixar o link na descrição, tá? Belezura. Mexemos tudo. Agora nós vamos adicionar aqui um ovo. Continua mexendo. E já podemos colocar o restante do leite. 300 ml, né? Pronto. A gente já sente o crescimento do fermento. Vamos adicionar aqui mais uma xícara de farinha de trigo. Agora, em cima dessa farinha de trigo, já podemos adicionar aqui uma colherzinha de chá de sal. Mexe tudo. Vamos adicionar aqui duas colheres de óleo. Óleo vegetal. Se você não quiser colocar o óleo, pode adicionar uma colher de margarina ou manteiga. Foram duas xícaras. Agora eu vou adicionar a terceira xícara. Minha xícara é de 200 ml. Se você for bem em grama, isso aí vai dar quase 500 gramas ou 500 gramas, dependendo do tamanho do ovo que você vai utilizar, tá? E eu vou mandar um abraço para a Manoelina de Salvador, Bahia. Manu, um abraço, minha amiga. Pronto. Vamos adicionar. Vamos pegar aqui mais uma xícara de farinha de trigo. Vou adicionar um pouco só e reservar. Vai adicionando aos poucos para você não perder o ponto da massa, tá? Porque agora ela já vai começar a pegar um ponto. Estão vendo? Ela está bem molinha, né? Podemos adicionar mais um pouco de farinha de trigo. Vai aos poucos, tá? Não pensa que tem que adicionar tudo porque pode perder o ponto da massa. Vou mandar um abraço para a Suelene Santos, que é de Capivari, São Paulo. Vamos adicionar o restante da nossa quarta xícara de farinha de trigo. Estão vendo? Já está chegando no ponto. Agora, eu vou colocar aqui na nossa bancada para nós começar a sovar. Ó, eu vou colocar aqui para a gente não se perder e vocês não se perder, eu enchi outra xícara de farinha de trigo. E no final, nós vamos ver se nós utilizamos 5 ou 4,5 ou 4,5 pouquinho, tá? E agora vamos começar a sovar. Olha a nossa massinha que maravilhosa que ficou. Ah, eu quero também falar com os rapazes aí. Estou vendo vocês assistindo. Vai deixando aí um recadinho da cidade de onde você está assistindo. Deixa seu nome. Que eu vou mandar um abraço para vocês no próximo vídeo, hein? Nossa massa está bonita, está perfeita. Agora eu vou colocar um pouquinho de farinha de trigo. Colocamos o pano de prato. Junto com o pano de prato, o saquinho para ele ativar e crescer mais rápido. E vamos aguardar aqui 35 a 40 minutos e já voltamos. Enquanto nossa massinha cresce, aqui nós vamos preparar a farofinha. A farofinha para pôr em cima. Aqui eu tenho 5 colheres de trigo. Farinha de trigo normal, 5 colheres. Vou colocar aos poucos também. 5 colheres de açúcar. O açúcar eu já vou colocar tudo. Tenho aqui uma colher bem cheia de margarina. Pode ser manteiga também, tá? Vocês vão mexer isso com o garfo, tá bom? Com a colher não dá muito certo. Tem que ser com o garfo. Vocês vão fazendo assim, esse movimento. Pode fazer assim também. Mas o movimento maior vai ser dessa forma aqui, tá? Do jeitinho que eu estou fazendo. E aí nós vamos obter uma farofinha para colocar em cima. E eu já vou mandando um abraço aqui para a Maria, que mora mal, hein, Maria? Ela mora em Florianópolis. Um abraço para você, Maria. Me convida para ir fazer pão aí na sua casa, na sua cidade. Estão vendo? Já vai formando a farofinha. Não pode mexer tudo de vez, porque senão ele vira uma pasta. Por causa da margarina, vira uma pasta, tá? Se por um acaso o seu desandar, é porque mexeu. Tem que ir só apalpando assim, que aí vai virando a farofa. Senão ele vira uma pasta. Agora vamos adicionando o trigo. Tem cinco colheres aqui, mas nós vamos colocando aos poucos para ver a necessidade. Que varia também com o tipo de margarina que você está usando. Por isso, adicione aos poucos. Pensa numa farofinha manteigada deliciosa. Um abraço para a Zélia, que ela é de Sergipe, maracajú. Um abraço para você, Zélia. Vou adicionar tudo para vocês terem a receita certa. Cinco colheres. Porque se não fica pela metade, aí já viu, né? Aí, ó, cinco colheres, deu o ponto certinho. E é isso que nós precisamos. Estão vendo, ó? É uma farofinha mesmo. Ó. Agora eu vou levar essa farofinha na geladeira, enquanto a nossa massinha cresce. E aí, damos sequência. Olha a nossa massa, que linda, maravilhosa. Vamos retirar daqui, passar para a bancada. Um abraço para a Gerasi Raimunda. Ela é de Goiânia. Um abraço no seu coração, amiga. Para a Olivia, que é de Salvador. Um abraço para você, minha amiga. A Regina, que é de Marília SP. É pertinho daqui. Um abraço para a Joana Dark, que ela é de Nova Lima, de Minas Gerais. Um abraço para você, amiga. Um abraço para a Doracy Barros. Ela é de Jundiaí. Um abraço para o Sebastião Francisco. Ele é de Brejetuba, Espírito Santo. Um abraço para você, meu amigo. Obrigada por estar me acompanhando. Lembrando que da nossa xícara, ó, foi utilizado quatro e nem meia. Então, nós vamos usar isso aqui para trabalhar, tá? Esticou. Monta um canudinho. Vamos lacrar esse canudo. E esticando. Do meio para fora. Do meio para fora. Segue esse passo a passo. E é sucesso. Fez isso? Lacra bem aqui embaixo. Bem bonitinho aqui embaixo, tá? Agora, vamos dar uma juntada aqui no meio. Faz assim, tá bom? É uma barquinha que nós vamos fazer. A princípio, é uma barca. Depois, vira aquele sucesso de folhinha. Agora, vamos fazer aqui no meio, ó. Vem passando o dedo aqui no meio. Deixa eu virar para vocês verem aqui, ó. Belezura? Nossa primeira está pronta. Vamos colocar na nossa assadeira. que está aqui untada com farinha de trigo e óleo. Vamos posicionar na forma. E ela vai crescer, tá? Então, vamos colocar ela aqui não tão rente a parede da forma. Vem aqui. Pronto. Vamos reservar e vamos fazer a próxima. Mesmo esqueminha, tá? Não tem segredo. Aí, não dá trabalho. Essa aqui foi até mais fácil. Viram, né? Agora, nós vamos fazer o canudo dessa daqui. Fazendo tudo devagarzinho para que vocês consigam pegar o passo a passo para que faça bem certinho e seja sucesso aí na sua casa. Assim que você fizer, por favor, hein? Você tem a obrigação de tirar uma foto, postar no seu Instagram, me marcar, que eu vou repostar. Tá bom? Eu quero repostar isso aqui porque isso aqui vai ficar tão maravilhoso, tão sensacional, sua família não vai nem acreditar que você fez isso, hein? Então, faz, tira a foto e me posta. Olha aí, ó. Temos mais uma. Prontinha. Vou levar na assadeira, vou fazer todos os outros e eu volto com todas prontas. Terminamos. Aqui estão todas modeladinhas. Agora, nós vamos levá-las para crescer por uns 20 minutinhos, tá? 20 minutinhos para a gente poder fazer a modelagem. Então, já, já, nós voltamos com o resultado e para a gente finalizar. Ok? Cá, amores? Olha isso. 20 minutinhos, cresceram o suficiente e agora, nós vamos pegar essa parte aqui, dar mais uma achatada. Tem uma espátula ou uma faca? Dá uma cortada. Dá uma cortada, não corta tudo, só até a ponta. Isso. Mesma coisa aqui nesse outro, ó. Remodela e corta. E corta. Amores, agora, com uma gilete, estilete ou uma faca, vocês vão cortar assim, ó. Pode cortar bem fundo, tá? Um abraço especial para a minha amiga Socorro Cunha. Ela não deixou a cidade, mas ela está me acompanhando direto. Foi. Tudo cortadinho. Agora, só estou aprofundando um pouquinho mais o corte. Tem que ser bem fundo, né? Para nós conseguir colocar o nosso recheio. Aqui eu tenho um ovo com duas colheres de leite. Prontinho. Agora, nós vamos passar pincelando tudo para que fique bem douradinho. Além de gostoso, tem que ficar bonito, né? Além de bonito, tem que ficar gostoso. Então, bora lá. Temos aqui a nossa farofinha que nós fizemos. Colocamos na geladeira até agora. Olha, ela fica uma textura bem boa. Vamos pegar com a mão que vai ser mais fácil da gente colocar, né? Vamos distribuir certinho. Vou colocar bem nos cortezinhos dela para ficar assim bem bonito. Sintam-se todos abraçados. Quem não recebeu esse abraço, deixa seu recadinho aí que assim que der em um dos meus vídeos você vai estar presente. Amores, já coloquei todos os cortezinhos. Não se preocupe que ela não vai murchar, que ela não vai perder o crescimento. É assim mesmo, tá? Preenchemos. Está tudo ok. Como descansou 20 minutos, agora nós vamos deixar mais uns 15 ou 20, tá? Depende aí da temperatura da sua cidade. Feito. Cobrimos. Daqui 20 minutos nós voltamos. Amores, 20 minutinhos eu deixei. Olha, cresceu até demais. Eu vou levar para o forninho e daqui 35 minutinhos nós voltamos, tá? Lembrando que no meu forno a potência dele é 35 minutos. Está pronto. Aí no seu pode demorar mais ou menos. Bora lá? Vamos ficar, amores. Olha que belezura que ficou. simplesmente maravilhoso. Douradinho, com a nossa farofinha crocante por cima. Vamos retirar um aqui para nós ver como ficou essa belezura. Vamos lá? Vamos tirar esse do meio, né? Ó. Olha isso. A massinha desfiando. Nossa, que sensacional. Deixa eu retirar aqui. Muita calma nessa hora. E temos a nossa folhinha. Olha que coisa mais linda. Sensacional, né? Então, olha. Olha a maciez dessa massa. Deixa eu baixar aqui para vocês poderem ver. Olha a maciez dessa massa. Olha a belezura. Não, com certeza você vai surpreender. Vamos abrir, né? Porque temos que ver como que ficou isso por dentro. Olha isso, meus camores. É muito macia. Olha essa massinha. Olha que delícia. Nossa, meu cachorrinho está pedindo já. Ele é o primeiro a ganhar um pedaço, né? Camores. Para quem gostou, deixa aquele joinha. Se você não for inscrito, se inscreve e compartilha. tchau. Tchau. Tchau.